Laquejado chama-se Corrida do Morão, é bonito o chão Meu sertão tem futebol, tem samba, tem varinhada Se reza terça e novena, mas nada disto me agrada Meu fraqueca, vá ligado, cantoria e vaquejada Pra mim o maior prazer é quando venho chegando Que de longe avista a pista, muita gente conversando Vaqueiros enumerados e a difusora chegando Vaqueiros enumerados e a difusora bradando De toda parte chegando, rural jipe e caminhão Muitas bolsas namorando e o gado na exposição E o cabra soltando apoio de doer no coração Aqui e ali se vê o apoio de um vaqueiro Sai dizendo meu cavalo é gordo forte e ligeiro E tô quieta e barbatão que não fica um osso inteiro E tô quieta e barbatão que não fica um osso inteiro Outro diz o meu cavalo é gordo forte e zelado Come feijão, milho e ovo, três vezes por dia é banhado Mas só passa a perna nele, cabra que derruba gado Dois camaradas de fama, um que no outro acredita Corre os dois emparelhados somente pra fazer fita Um pega e passa pra outro pra cada ser mais bonita Um diz eu sou boa na pista e muito melhor no carrasco E quem tiver touro brabo traga que eu diz e rasco Doqueta que ele encontra as estrelas com o casco Dois camaradas de fama, um que no outro acredita Corre os dois emparelhados somente pra fazer fita Um pega e passa pra outro pra cada ser mais bonita Cada vaqueira é o número, cada cavalo é o nome Se namora, farra e pepe, ali ninguém passa fome Enquanto existe corrida, o gado preso não come Adeus quem fez vaque e jata e adeus quem vestiu de mão Adeus pista e difusora, buzela meu alazão E aguardar no próximo ano, outra corrida em morão E aguardar no próximo ano, outra corrida em morão O gado revê Oh, raca, véi a cagada